Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ben 10 Força Alienígena 2008 é o melhor Ben 10. História, análise e subtextos, parte 2. Lá do canal do Cérebro Espacial, eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Eu tive um problema com esse primeiro vídeo que ele fez, tá bom? Eu tive um flag aí bem brabo. No caso, eu tive três em um vídeo só. Nunca aconteceu isso. Eu vi que naquele vídeo ele tinha colocado muito tempo ali de vídeo do Ben 10. Então se eu perceber que ele tá fazendo isso nesse vídeo aqui, eu vou tentar cortar aqui logo, tá? Até pra eu conseguir ver outras partes com vocês, que eu sei que vocês querem, eu sei que vocês gostaram. Eu também gostei, só que infelizmente ele não soube cortar ali muitas partes do desenho. Você sabe que infelizmente as empresas são muito chatas com isso. E isso pode prejudicar meu canal. Só vai deixando o seu like que é bem esperto pra eu poder ajudar o negão. E assim você vai receber mais vídeos que eu postar aqui no YouTube. Você vai ser notificado com mais facilidade. só se deixar o seu like aí, é claro, também se inscrever e ativar o chininho. Tá bom? E é claro, seja muito bem-vindo você que é novo ou nova no canal. Ai, que delícia! E aí, você já sabe o esquema poderosa Black Shark. Está aqui bem pertinho pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem perder muito tempo, bora para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária Ah, pendeia esforço ali, imagina. A estreia desse desenho foi um dos maiores hypes da minha vida. Mas eu não vou entrar no mérito. A série era escrita por Dwayne McDuffie, o gênio responsável por criar a obra prima das manhãs do SBT, Super Choque. Legal, legal. Muito bom isso daí, cara. Infelizmente o Dwayne nos deixou em 2011, mas o seu legado e histórias geniais continuam vivas. Caramba. Foi me amarrado no Super Choque. E se passando 5 anos após a série original, tudo nela exalava maturidade. Pelo menos pra minha cabeça de criança de 8 anos que achava que a série era madura por ter cenas de noite. Ia bem além. Muito além daqueles fancastings bizarros, com certeza. Nesse vídeo eu prefiro não citar a terceira temporada, que é uma das piores coisas já feitas de Ben 10 em todos os aspectos. Então a gente vai só se manter nas duas primeiras temporadas. Um traço mais realista, a própria personalidade dos personagens que mostrava uma evolução da série anterior, principalmente na de Ben, que era menos orgulhoso, claramente mudado pelos acontecimentos do filme que precedia a série, os anos de diferença e o desaparecimento repentino do Vomax, o que o obriga a agir praticamente sozinho. A série trazia de volta a Gwen, muito mais poderosa e inteligente, com um protagonismo maior, ainda mantendo o aspecto familiar da série original, e uma das melhores edições no time foi Kevin Ethan Levin, que depois de tentar matar os tênis, são tipo uma, duas, três, quatro vezes diferentes, se redime e se tornando um dos melhores personagens em carisma da série, principalmente por momentos como esse aqui. O desenvolvimento do relacionamento dos três protagonistas é bem palpável e divertido de se assistir, sendo a receita que tornava essa versão tão especial. Talvez essa seja a versão de Ben 10 com as histórias mais íntimas, com um aprofundamento maior em dilemas e momentos de drama. Além de trazer o melhor par romântico da história da humanidade, Julie Yamamoto, o crush que o Chanel quando era criança era tipo um absurdo, e o relacionamento deles era peculiar, pra se dizer o mínimo. Ela era bem prestativa e realmente gostava do Ben. Eu acho que esse foi o pior passeio da sua vida, não foi? Não, não foi o pior, só diferente. Os aliens da série eram uma grande evolução dos do original, inclusive eu achava que eles eram fusões dos aliens antigos quando eu era criança. Sendo o mais marcante deles, o Alien X, um alien que basicamente era onipotente, mas só podia tomar decisões se duas consciências concordassem. Além do próprio Minitrix, que tem um dos melhores visuais da série. Apesar daquele bug que deixa todos os aliens pelados. O mais incrível é que a série prefere não repetir os antagonistas ou coadjuvantes do desenho original, e sim criar cada vez mais personagens pra serem adicionados ao lore, cada um deles tão interessantes quanto os vilões do desenho de 2005, como o Michael Morningstar e o Albido, que são alguns dos meus favoritos. Além de ser muito menos episódico que o original, trazendo uma trama principal que se desenvolvia ao longo dos episódios, essa trama criava todo um tema que era recorrente na série, e que apesar de ter sido explorado brevemente na versão de 2005, era totalmente explorado aqui, se aproveitando da própria simplicidade pra trazer temas complexos, como a situação de refugiados, preconceito e intolerância. Pontos que apareciam em quase todos os episódios de uma forma simples, e essa mensagem é bem carregada na série, sendo sobre intolerância e diversidade. Como grupo de jovens encanadores que o time precisa unir, onde os membros estão refugiados e vivendo escondidos na Terra, Minha mãe é humana, e eu até pensei que eu fosse também, mas eu acordei um dia, e a minha cama tava pegando fogo. Alguns que até, estranhamente, eu nunca entendi, tem preconceito de outros aliens. Tinha um também. Grande coisa, se tem um distintivo, é falso. Ele e os amigos são todos alienígenas, podres, são ETs, e você sabe o que a gente faz com eles. Esse tema acabava explorando muito da diversidade que a série trazia, ao trazer esse grupo tão diverso, incluindo o Kevin, que antes tava escondido em sua solidão, e aqui se abre pra relacionamentos, se permitindo não tá mais sozinho. Dessa forma, ele atinge o seu potencial máximo, e finalmente faz parte de uma família. Eu achei muito maneiro, cara. Na moral, só parando um pouquinho aqui, cara, pra mim esse desenho foi um dos melhores. Eu acho que eu falei isso na primeira parte, mas eu repito aqui. Esse pra mim foi o melhor Ben 10, na moral. Ele falou da terceira temporada, cara, eu não lembro de não ter gostado dessas temporadas, dessa parte que ele tá grande, tá ligado? Ele já tá um adolescente, no caso. Quase jovens adultos, por assim dizer. E, mano, é muito complexo, realmente. É muito maduro a história. É muito mais envolvente. Eu achei muito, cara, muito perfeito a história de Ben 10 Força Alienígena. Eu achei muito legal mesmo. Sem contar que ele é pelão daquele alienígena, o Alien X, que, né, realmente tem aquela baixada daqueles dois que estão discutindo lá pra saber o que vai fazer e tal. Mas mesmo assim, cara, eu acho ele muito top. Entre outros, o Enormossauro também, eu acho muito maneiro. Cara, ele é tipo a versão melhorada do Quatro Braços, tá ligado? Mas só que, enfim, é top, é top. Pra caraca. Essa parte do Kevin também. Mostrando que não só o Ben evoluiu, mas os outros personagens também. A série lidava com o peso da perda e, como nessa versão, Ben parece muito mais autoconsciente e maduro, disposto a fazer de tudo pra proteger os que ama e encontrar o Vomax. Além de, finalmente, após o filme, entender o seu papel como herói e, finalmente, livre do orgulho e egoísmo, mostrando que o personagem realmente passou por uma evolução. Ao longo das duas primeiras temporadas, são desenvolvidos dois grupos opostos, mas com ideais muito parecidos. Um grupo humano, representado pelos Cavaleiros Eternos, praticamente fanáticos religiosos que, durante os episódios, exercem clara intolerância e preconceito a grupos alienígenas que se estabeleciam e se refugiavam na Terra. Como é que eu esqueci o nome desse pessoal, cara? Como em Ben, o Cavaleiro, onde um dragão alienígena permanece preso na Terra por conta dos Cavaleiros Eternos. Cavaleiros Eternos, isso. Cavaleiros? Você é um dos Cavaleiros Eternos. Me roubaram mil anos, mil anos de vida. Ficar longe de casa, da família. Ao final do episódio, o dragão se prova melhor e mais evoluído que seus opressores ao deixar o planeta sem fazê-los nenhum mal. O que pensa que ele vai fazer? Deter você. Você não é um monstro. Você é um cartógrafo. Ou até mesmo em Projeto Mascote, onde o ship acaba sendo capturado pelos Cavaleiros Eternos com o propósito de ser usado como uma arma de guerra contra outros alienígenas. E com ele, nós vamos criar uma esquadrilha de espaçonaves que nós usaremos para destroçar o mundo natal dos dragões. O segundo grupo, que representa a principal ameaça das duas primeiras temporadas com um plano de infiltração na Terra, são seres alienígenas de sangue puro, denominados soberanos. Uma das espécies mais antigas do universo, mas evidentemente não a primeira. Que mantiveram a linhagem pura através de... Isso aí que você tá pensando. Incesto. Ao longo dos episódios, é evidente o comportamento preconceituoso dos soberanos proveniente de ideais supremacistas. Aparecendo pela primeira vez no segundo episódio da série, O Retorno de Ben 10, parte 2. O que eu vou dar é... É podre, você me infectou. Os soberanos acreditam ser uma espécie de raça ariana. Literalmente, em listas espaciais. Essa relação de ambos me faz lembrar bastante da anedota da ferradura, em que os dois lados da ferradura são tão extremos que acabam ficando próximos, mostrando que dependente de quem seja, qualquer grupo que se ache melhor do que os outros é intolerante. Um dos meus episódios favoritos de Força Alienígena é Companhia Solitária, em que Ben, após uma luta mal sucedida, acaba preso em um planeta desconhecido como o Soberano, onde ambos precisam se unir pra escapar. Evidentemente, durante o episódio, o Soberano, que se chama Hyne, se mostra completamente enojado com a presença de Ben, mesmo ele tendo salvado sua vida diversas vezes. Eu não admito que uma criatura tão imunda fique mais um instante em minha presença. Essa é a primeira vez que Ben realmente mostra entender o verdadeiro propósito do Omnitrix, mostrando de uma vez por todas como o poder de entender o próximo se colocando em sua pele é transformador. Passei muito tempo com você, Ben Ben Tennyson. E, portanto, eu me contaminei. Enfim, o discurso contra a diversidade dos Soberanos e dos Cavaleiros se mantém durante toda a série, até que, finalmente, no episódio de duas partes, Guerra dos Mundos, que é um dos melhores episódios da série, que traz porra daria, aliens antigos de volta, todos os personagens da série, animação incrível e coisas tipo essa aqui, Nesse episódio, mais especificamente ao final dele, é revelado que o comportamento incestuoso dos Soberanos os tornou defeituosos, pra se dizer o mínimo, levando a espécie à beira da extinção. Como uma última tentativa de impedir a invasão soberana, Ben decide usar o Omnitrix pra transformar todos os Soberanos de sangue puro que viveram toda a sua existência em relações consanguíneas e mestiças. Ao transformar os Soberanos em mestiços, Ben prova que o melhor caminho pra sobrevivência da espécie é a diversidade. A diversidade que ele tanto aprendeu a valorizar com o Omnitrix. Ben, em posse do Omnitrix em Força Alienígena, se torna algo além do guerreiro com uma arma. Ele se torna um apassivador que consegue reconectar e unir seres alienígenas, finalmente exercendo o papel que Azimuth tinha definido como o propósito do Omnitrix. Acho que a série, no geral, fala sobre conexões. E é por isso que o Ben 10 não é um herói que age sozinho e quase sempre tá acompanhado de alguém. E não somente as conexões familiares de Ben são temas importantes. Essa versão de Ben 10 mostra como seres vivos podem se conectar de formas diversas, através de forma de perdão, mesmo com um passado turbulento, com pessoas extremamente opostas podendo se conectar, como as nossas diferenças nos fazem tão iguais, e também como Ben com Omnitrix conseguiu unir diversos encanadores de raças diferentes que se sentiam sozinhos e perdidos em uma equipe, compartilhando o poder de se colocar na pele do próximo. No final das contas, Ben realmente provou que não importa o quão poderosa e eficiente uma ferramenta possa ser pra mudar o mundo, o que importa é quem a utiliza, e se a utiliza da forma certa. Ben 10 realmente pode ser só um desenho infantil, mas ele tem um mundo grande, um universo vasto de personagens muito além dos humanos, um mundo diverso, igualzinho ao nosso. Bom, tá aí, minutos, esse daí foi o Cérebro Espacial, trazendo aí o conteúdo do Ben 10 Força Alienígena, que como eu já disse e repito, eu adorei para um caramba. E olha, gente, eu já vou falar algo pra vocês, eu percebi que ele ainda deixou muito tempo de vídeo aqui do Ben 10, vai ter coisas aí, de repente, que vocês já devem ter visto, obviamente, eu tô falando aqui, né, que eu precisei cortar, eu peço desculpa, porque, cara, se eu não fizer isso, pode prejudicar o meu canal, e mesmo fazendo esse bobear, ainda pode ter uma partezinha ali que pode pegar, eu até prometi que faria esse vídeo novamente, mas se aconteceu o que aconteceu com o primeiro, de eu tomar flag aqui de novo, eu não vou poder trazer mágica, senão isso vai prejudicar em muito o meu canal. De qualquer forma, eu gostei pra caramba da forma que ele traz aí a respeito da diversidade, da união, da família, de tudo o que Ben 10 Força Alienígena propôs, né, eu achei muito maneiro aí a forma que esse rapaz do canal do Cérebro Espacial trouxe, a análise dele é muito boa, tá de parabéns, no caso, a única dica que eu te dou, cara, é pra você tomar cuidado com esse tempo de vídeo que você deixa demais, tá bom, do Ben 10, porque senão você também vai acabar se prejudicando, eu tô falando do meu canal, mas, obviamente, se eu tô falando do meu, o seu também pode ser prejudicado, de certa forma, se você tem um objetivo no YouTube de querer monetizar, ganhar alguma coisa com o YouTube ali, você tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, eu tava até pensando aqui, na hora que você coloca os personagens para falar, eles ficam muito tempo, eles fazem um discurso, assim, muito bonito e tal, mas só que é muito tempo, então, assim, ao invés de você botar eles para falar, porque você podia, pelo menos, fazer, tipo, uma coisa que eu vi o Peter já fazer, o Peter do NRG, no caso, que é botar, tipo, uma imagem, um all paper, sei lá, um quadrado ali, e botar, tipo, ele falando, no caso, mas só que, melhor dizendo, você escrevendo, a fala do Ben 10, por exemplo, do Ben Denison, né, o que ele falou naquele momento e tal, você vai evitar problemas aí pro seu canal, tá bom, e, ao mesmo tempo, não vai deixar de ter graça, porque, mano, fica muito legal também fazendo isso. Bom, então é isso, Mythos, o link desse vídeo do Cérebro Espacial está lá na descrição do vídeo, tá bom, pra vocês irem lá, deixar o like pra ele, que ele merece, tá bom, eu vou ficando por aqui, deixe outros vídeos dele, ou de outros canais também, que possamos ver juntos, é claro, então isso é um vídeo ligado a todos, até a próxima, e valeu, e... Tchau,